Toda essa nossa conversa refletiu bastante sobre o tema dessa mudança de mindset, de mentalidade, de valores, do jeito de fazer política, do jeito de pensar a economia. E a gente tem um novo governo que assumiu muito prometendo uma agenda parecida com a que você propugna no seu livro. Inclusive, nos discursos que fez na COP, depois da eleição, o Lula mostra que tem consciência de que vai governar sob um novo paradigma em relação ao que ele governou 20 anos atrás. Eu te pergunto, a seu ver, ele tem ideia da velocidade com que isso mudou e do quanto isso requer arrojo do governo? E aí não só no Ministério do Meio Ambiente, mas em toda a orquestração do governo para esse novo paradigma em que o Brasil tem um novo papel no mundo? Olha, o presidente tem uma vantagem, que é perceber coisas novas. Ele não é um negacionista de origem. Então, pode aproveitar. Agora, se faz parte da consciência dele e da equipe, quer dizer, isso exigiria a disseminação dessa ideia num grau que ela não existe no Brasil. Quer dizer, os conselheiros de ministério, as pessoas que tocam a máquina, vamos dizer assim, não estão imbuídas desses valores. Então, certamente vai ter um conflito. O outro lado é que a mudança econômica avança em velocidade radical. Então, o Brasil, já quase 20% da energia elétrica do Brasil é solar e eólica. Quer dizer, isso foi feito em 10 anos, 2010 a 2020. Basicamente isso. Se fez seis Itaipus, basicamente. É muita coisa, muito depressa. Por que ninguém sabe disso? Porque são 700 projetos de eólica. Então, não tem problema ambiental, licenciamento é fácil, tudo anda. Nenhuma daquelas coisas da burocracia, aquelas discussões, coisas... São sobre o bagre lá, né? Isso, não existe. Outro mundo toca, é feito lá embaixo e solar são 700 mil pessoas. Então, o que acontece é que as coisas mudam independente do que o governo pensa sobre as mudanças. O que é um risco, porque em tese um bom governo deveria ter posto no programa de governo, eu não estou enxergando isso e vou fazer esse esforço nessa direção, não. Vai correr atrás. Certo. A mudança é mais rápida do que... Do que a ação. A ação.